E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Andrei, bem-vindos a mais um vídeo, então me ligando, deixa eu ignorar, opa, tela é preta, tela é preta, tela é preta pra mim, ok. Ok, eu fiz a proeza de novo. Ah, eu tenho mesmo que falar, eu tenho que sair com a Michele, holy shit. Eu vou acelerar o vídeo, ok, a partir daqui. Ah, 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 ah! A BABY! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lembro que essa parte eu mato um russo lá, mas já que eu tive que fazer a missão do Michelle, não deu tempo. Eu não devia ter entendido o celular. Se eu não tivesse tido o celular, não teria acontecido esse negócio. Aí eu podia ter ido lá e matado o russo. Aí o Dardal não teria mais problemas com ele. Que droga eu não poder cortar, cara. Vocês devem estar enchendo o saco com eu dirigindo que nem um cara que bebeu e caiu e foi lá. Entra no carro. Ok, ele ainda está dolorido com as pancadas que levou. Se eu não me engano, a gente não mata. Tem como a gente só socar ele até ele desmaiar. Ou a gente mata ele, tipo, batendo nele, arrancando a faca da mão dele e empurrando ele pelo vidro e o vidro quebra. Ok, primeira missão feita já, porque já ocupou nove minutos. Não, já é a segunda então. Mentira. Ok. Ok, eu estava parado esperando isso acontecer. Vai recoger Roman. Será que ele foi pego de novo? Sai, ô. Não acredito. Acabei de deixar ele aqui na casa dele. Como é que ele teleportou para lá? Ah, é o GTA, né? Os caras teleportam. Esqueci. Pior que Minecraft, barra TP. Que piada ruim. Meu Deus do céu, André. Shut up. Nossa senhora. Esse aí fez meu carro virar papel. Ah, a polícia, mas... Ah, a culpa é sua. Ah, a culpa é sua. Tomara que a polícia tenha saído, cara. Ó, só eu sei esses golpes, ó. Calma aí. Bosta, eu não consigo fazer aquele... Bagulho de proteger e esquivar do golpe. Não tô conseguindo. Assim. Maldito, eu vou esquivar. Maldito. Cansei. Desgraça. Vem, vem. Vem pro fight. Nossa, tomou uma agora na fuça. Nossa. Ah, agora eu venho pro... Empurrão, né? Vem, 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 vem. Esse é o próximo. Vem. Já tá no final. Na face. Nossa, o cara ainda tá vivo. Pouco bugado. Olha o pé atravessando... Roman Bellic. Roman, seja inteligente. Faça assim. Bolinha faz eu focar no carinha lá. Era exatamente isso que ia acontecer. Não há mais deles. Não há mais. Eu e você, Nico. Eu e você vão mostrar. Eu fui derrubar e derrubar meu pão. Quem acha que ele é? É só um f****** pedido de Ben e Wood. Se eu quiser comprar uma TV, eu vou derrubar. Quem acha que ele é f****** com? Bellic Enterprises, é quem? Nós vamos para a frente, Nico. A frente! Agora, vamos só tentar sobreviver, cousin. Voltar o vinho. Vamos lá. Deixa que ele vire, eu não vou virar. Não vou parar, ele está tentando sair de frente. Peguei o meu flagra, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. 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 Obrigado.